Tá procurando videogames e informática pelo menor preço? É na loja Nova Era da Santa Efigênia. Ei, cadê a skin do seu console? Mano, corre e compra um Anapop Art Skins. Fala galera, tudo bem? Eu sou o André e é isso mesmo que vocês leram aí no título do vídeo. Hoje é dia de easter eggs nos jogos aqui no canal. Mano, o vídeo tá repleto de easter eggs bacanas. Tem o Resident Evil 7, o novo Crash, Half-Life 2 e por aí vai. Então se você já é um inscrito das antigas, que gosta dos nossos vídeos e quer apoiar demais esse canal, já senta o dedo no like logo no início do vídeo. Fazendo isso, mais pessoas verão esse vídeo aqui e a gente chega mais rápido em 1 milhão de inscritos, que está bem perto, hein? Conto com vocês. E sem mais enrolação, bora lá. E vamos dar início ao vídeo de hoje com Resident Evil 7. Se você fez final nesse game, você tem plena certeza de duas coisas. Uma é que o jogo é foda pra caramba e a outra é que o puzzle do Lucas é muito embaçado. E provavelmente fritou os seus neurônios. O engraçado é que quando você joga por uma segunda vez, esse quebra-cabeça fica tão fácil, cara. Você resolve ele, sei lá, em dois minutos no máximo. Mas pra quem não tá ligado, a primeira vez que você tenta resolver esse puzzle é na pele de um personagem aleatório. Você acha uma fita, vai assistir e se vê na pele desse desconhecido resolvendo ou tentando resolver esse puzzle. Mano, e depois de vários e vários minutos tentando resolver esse problema, você no final de tudo é feito de trouxa. Porque quando você acha que resolveu, a casa inteira explode. Você morre queimado. Galera, e pra quem não sabe, tudo isso foi inspirado em um filme de 2007. É isso aí, mano. De 10 anos atrás. O nome do filme era 1408, que tinha aí em seu elenco vários artistas famosos, inclusive Samuel L. Jackson. E basicamente a história do filme é essa. Um escritor chamado Mike, especializado em livros sobre casos paranormais, resolve se hospedar em um quarto de hotel em Nova York. Detalhe, nesse quarto havia relatos de várias mortes lá, mano. Ou seja, só poderia dar merda, não é mesmo? O número do quarto é 1408. Bom, e só agora o nosso easter egg começa a fazer sentido. Assim que você resolve esse tal puzzle do Lucas, você encontra uma caveira humana. E no peito dela tá um papel e a numeração correta pra que você entre na sala. E esse código é 1408. E nesse filme, esse tal escritor sofre pra caramba nesse quarto amaldiçoado. E no final das contas, adivinhem só como é que ele morre. Acertou quem disse torrado. É isso aí, mano. O quarto, assim como no game, explode e ele vai morrer torrado lá dentro. Olha que loucura. Eu achei bem foda essa referência. O quarto, assim como é que ele morre, ele vai morrer e ele vai morrer. O próximo easter egg aqui do vídeo é simplesmente sensacional, mano. Sério, eu achei muito foda. No jogo Mafia 3, é possível estar encontrando uma referência a Rockstar Games. Se você já jogou o Bully alguma vez na sua vida, provavelmente já se deparou com uma farmácia igual a essa, certo? Na faixada estará escrito DRUGS, junto a um símbolo que faz uma alusão ao logo da Rockstar Games. E isso foi uma parada que atravessou gerações. Inclusive, você pode estar encontrando essa mesma farmácia dentro do GTA V. E não é que os produtores de Mafia 3 resolveram aí prestar suas homenagens à grandiosa Rockstar Games? Se liga! Durante o segundo episódio do game Half-Life 2, caso você seja aí um pouco curioso pra dar uma desviada no seu caminho e entrar em uma área secreta, você pode estar vendo um easter egg muito foda. Em uma área secreta no jogo Jack 3, com uma pequena ajudinha de um código de salto infinito, você pode estar encontrando uma foto com todos os envolvidos na criação do jogo. Olha que bacana! O novo Crash Bandicoot chegou e com ele, vários easter eggs também. Aqui mesmo no canal já saiu um vídeo só de easter eggs desse game. Se você não viu, clica aqui no card aqui em cima e assista, mano. Vale muito a pena. Quem é mais das antigas, tá ligado que no Crash Bandicoot 3, dava pra você estar fazendo uma trapaça e assim liberar o joguinho do Spyro. Foi aí que um cara pensou, mano, e se eu fizer esse código do Crash aqui nesse remake, será que rola? E ali no menu inicial, em cima do Crash Bandicoot 3, ele apertou. Dois pra baixo, esquerda, direita, esquerda, direita e quadrado. É, como vocês puderam notar, aparentemente não acontece nada, entre aspas, né? Porque acontece sim. Mano, se vocês repararem, a opção de escolha vai sumir. Por exemplo, se você quiser entrar em Continue ou em New Game, fica branco, né? Você seleciona New Game. Aí espera ficar branco e entra. E quando você faz esse código, você automaticamente não consegue selecionar nenhum dos dois. É como se tivesse ativado alguma trapaça, tá ligado? Será que tem um algo a mais aí que ainda esse cara não conseguiu descobrir? Será que dá pra jogar com o Spyro? Não sei, mano. Comentem aí embaixo ou se você sabe de mais alguma coisa, comente aí que é nóis. Por hoje é só, pessoal. Like nesse vídeo pra que ele alcança um número de pessoas enorme. Se inscreve aí caso tenha caído aqui de paraquedas. É novato, mano. Não sai sem se inscrever, senão você vai perder os vídeos, hein? Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até amanhã, se Deus quiser. Fui. Fui.